O MST nasceu há 25 anos no bojo do reascense do movimento de massas que havia na época contra a ditadura militar e, ao mesmo tempo, frente aos problemas que só vinham se agravando nas últimas décadas, com a falta de terra, com o êxodo rural, que coincidia também com uma crise do capitalismo industrial daquela época. Então, naquele período, surgiram muitos movimentos sociais no Brasil, que coincidia a luta por resolver problemas, como nós, resolver o problema da terra, e, ao mesmo tempo, se transformava em luta política contra a ditadura militar e por reformas mais amplas. Então, o MST nasceu nesse berço de um clima de reascense do movimento de massas e de uma vontade política de toda a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, no meio rural, ela reflete a desigualdade que existe em todo o país. Não só reflete como é uma das causas da desigualdade social. Uma das raízes de nós termos uma sociedade tão injusta é fruto da desigualdade que tem no meio rural, que está relacionada com a propriedade da terra. Aqui no Brasil, apenas 1% dos proprietários são donos da metade de todas as terras. E a maior parte dos latifúndios, eles já são propriedade de empresas que têm origem industrial, financeira e até transnacionais. E, nos últimos 20 anos, apesar de toda a luta do MST, que nós já conquistamos terra para mais de 500 mil famílias, esse quadro de injustiças se acumulou. Porque nós saímos daquela etapa do capitalismo industrial, que ainda admitia uma reforma agrária democrática e a divisão na propriedade da terra para incluir os camponeses no modelo industrial. Agora o capitalismo vem sendo dominado pelo capital financeiro. E esse capital financeiro está financiando os capitalistas para se apropriarem de mais terra, mais biodiversidade, mais água e se apropriarem da produção agrícola em si. E isso gerou, então, um confronto na agricultura brasileira entre dois modelos. De um lado, o modelo do agronegócio, que representa precisamente os interesses dos capitalistas, no domínio da terra, da produção e, de outro lado, o modelo da agricultura familiar ou da via campesina ou, como nós dizemos no MST, da reforma agrária popular, que seria um modelo de produção agrícola que prioriza alimentos para o mercado interno, sob controle dos trabalhadores. A situação atual, em termos de classes sociais, nós temos aproximadamente 15 mil fazendeiros, que a maioria são empresas, que são donos de 100 milhões de hectares, que poderiam ser desapropriados para a reforma agrária. Depois nós temos uns 300 mil fazendeiros, que seria uma espécie de burguesia agrária brasileira que está articulada com as transnacionais nesse modelo do agronegócio. Abaixo deles tem 4 milhões de pequenos agricultores, camponeses, que têm terra. E dentro dos 4 milhões, tem 1 milhão, mais ou menos, que está integrado no mercado interno e tem 3 milhões de camponeses com pouca terra, que não conseguem sair da sua condição de pobreza. Abaixo dos 4 milhões que têm pouca terra, nós temos outras 4 milhões de famílias que trabalham no campo, mas não têm terra, que é a nossa base social. E abaixo deles ainda, temos 1 milhão e 600 mil trabalhadores agrícolas assalariados. Em geral, migrantes que só têm trabalho temporário na agricultura e por isso eles têm que ficar mudando de região. Nesse universo todo, agora no governo Lula, há um programa aqui no Brasil que se chama Bolsa Família, em que o governo ajuda as famílias que passavam fome. E esse programa de ajuda às famílias que passavam fome, ele abarca hoje 11 milhões de famílias em todo o Brasil e 40% delas vivem no meio rural. De maneiras que a pobreza e a desigualdade social ainda são duas chagas que marcam a sociedade brasileira como um todo. O MST, ele adota uma estratégia baseada na concepção de que só o povo organizado é que pode resolver os seus problemas e, ao mesmo tempo, conquistar mudanças estruturais na sociedade. Agora, esse povo organizado, que então exercita uma força de pressão, ele se organiza de acordo com algumas estratégias. No caso do MST, nós procuramos combinar uma estratégia que combina luta institucional com luta social, para com isso, então, acumular forças e conseguir mudanças na sociedade tão injusta e tão desigual. Luta institucional é tudo aquilo que diz respeito aos espaços que já existem na sociedade organizada, que vai desde nós termos representantes no parlamento, nos governos, assim como nós ocuparmos os espaços na universidade, nos meios de comunicação, ou seja, exercitar aquilo que o Gramsci defendia, de que a classe trabalhadora precisa criar uma hegemonia na sociedade para que as suas ideias e o seu projeto de sociedade passem a ser discutidos no maior número possível de espaços. E luta social é a necessidade dos trabalhadores se organizarem para fazer lutas de massa, porque é a luta de massa que expressa a força organizada na classe. Se a classe não faz mobilizações de massa, ela não participa da política, ela fica ausente, ela fica em silêncio. Então, o MST procura aplicar essa estratégia, ir combinando sempre luta institucional com luta social para acumular forças para mudanças que virão no futuro. Quando nasceu o MST, a concepção de reforma agrária ainda era dentro dos marcos de uma reforma agrária clássica, ou seja, dentro dos princípios republicanos, em que todos os cidadãos de uma mesma sociedade têm direitos iguais sobre os bens da natureza, no caso a terra. E nós lutamos durante todo esse tempo para democratizar a propriedade da terra. Portanto, é uma reforma agrária democrática. Mas agora, nessa fase do capitalismo internacionalizado, controlado pelo capital financeiro, essa reforma agrária clássica de apenas distribuir a propriedade da terra, ela é insuficiente. Até mesmo porque os governos não a querem, não a aplicam. No Brasil nunca houve uma reforma agrária. Ao contrário, houve um processo de concentração da propriedade da terra. Então, agora o que nós defendemos é a necessidade de uma reforma agrária popular, que é uma reforma agrária que vai mais além da democratização da propriedade da terra. Porque só tendo terra, não garante que o camponês saia da pobreza e não garante que nós construamos uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, a reforma agrária popular, ela começa pela distribuição da terra, mas, sobretudo, ela compreende a necessidade de reorganizar a produção agrícola. Enquanto o capitalista quer agricultura de monocultivo em grandes escalas, nós queremos uma agricultura em pequena escala, que aproveite a mão de obra e que use técnicas agroecológicas de respeito ao meio ambiente e que, sobretudo, produza alimentos saudáveis. Enquanto o capitalismo usa agrotóxico e venenos, nós queremos uma agricultura baseada na agroecologia, que é possível você produzir na agricultura sem venenos. Os únicos que não conseguem produzir sem venenos são os capitalistas, porque eles não querem usar mão de obra. Eles não moram lá no campo, eles moram na cidade, em grandes mansões. E também a nossa reforma agrária está vinculada com a ideia de democratizar a educação. Porque de nada adianta o camponês ter terra, ou ter um trator, ou ter uma cooperativa e continuar ignorante. Então, o acesso ao conhecimento é tão importante na sociedade moderna quanto o acesso à terra. E por isso que o MST inclui na sua plataforma, na sua luta e na sua reforma agrária, é a necessidade de levar a escolarização para o campo, em todos os níveis. Não só ensinar, ler e escrever. Nós temos ainda 14 milhões de analfabetos no Brasil, adultos, que já é uma tarefa enorme alfabetizá-los. Mas nós temos outros milhões que precisam terminar o ensino fundamental. Nós temos milhões de jovens que não têm acesso ao ensino médio. E aqui no Brasil, só 10% da juventude tem acesso à universidade. Então, nós precisamos romper com essas cercas que o capitalismo nos impôs e fazer com que a reforma agrária também distribua escola. Esses, então, são, em níveis gerais, as características da nossa reforma agrária. O camponês é uma classe social que se caracteriza por ele trabalhar com a sua própria família e por ele se dedicar à produção de alimentos. Primeiro para a sua própria família e depois para o mercado interno. É claro que os capitalistas sempre procuram eliminar o camponês e expulsá-lo para a cidade, para que lá na cidade ele se transforme em um operário explorado, vendendo a sua força de trabalho. Mas nós achamos que a sociedade do futuro, assim como os camponeses sobreviveram a todos os modos de produção, mesmo no socialismo, nas iniciativas que houveram de transição ao socialismo, permaneceu camponês, nós achamos que, na sociedade do futuro, é possível e necessário a continuidade do camponês como classe social. Porque ele tem uma tarefa social, uma função social imprescindível, que é uma espécie de zelador da natureza. Porque ele é um agricultor, ou seja, ele é o homem que cultiva o agros, que conhece a natureza e, portanto, é o único que pode, nesses tempos de crise ambiental, praticar a produção de alimentos compatível com o equilíbrio ambiental. Porque o modo de produção capitalista, baseado em venenos, baseado em alta mecanização, e no monocultivo concentrado, isso aí destrói permanentemente a natureza e, portanto, traz consequências gravíssimas para toda a sociedade. O governo Lula, ele se caracteriza por ser um governo de composição de classes, de composição ideológica. Não é um governo nem da classe trabalhadora, nem da esquerda, nem do PT. O governo Lula só conseguiu ganhar as eleições porque ele fez essa aliança com os setores da burguesia e com a classe média. E, portanto, as políticas que o governo aplicou são reflexos dessa composição. E lá no campo a mesma coisa. Lá no campo sempre houve uma política contraditória. Por um lado, o governo atendia os interesses dos latifundiários e do agronegócio. Em outras circunstâncias, atendia os interesses da pequena burguesia agrária. E, em outras circunstâncias, atendia os interesses dos camponeses. Mas sempre eram medidas paliativas. É por isso que, nos últimos 20 anos, o processo de concentração da propriedade da terra continuou. Para os camponeses, na nossa opinião, as medidas mais importantes que o governo Lula tomou foram as seguintes. Primeiro, ele adotou esse programa de combate à fome que atinge os mais pobres do campo. Em geral, assalariados rurais e aquele segmento dos camponeses sem terra mais pobres. Então, como eu disse antes, há em torno de 4 milhões de famílias que vivem no campo que recebem Bolsa Família. E, com esse dinheiro, não passam mais fome. Isso é uma medida importante, porque nenhum faminto faz mudança social. Se enganam aqueles que, mesmo na esquerda, ficam torcendo para piorar as condições de vida. Não é a piora das condições de vida da classe trabalhadora que vai trazer mudanças. É o contrário. É quando a classe trabalhadora melhora as condições de vida, melhora a sua formação política e ideológica, aí ela pode ir para a luta. O que faz a classe trabalhadora ir para a luta é a sua capacidade de organização e o seu projeto político. Bem, depois nós temos um programa também muito interessante aqui no Brasil, que foi o chamado Luz para Todos, já que no meio rural, milhões de famílias não tinham luz elétrica ainda. Então, o governo, nesses oito anos, praticamente universalizou o acesso à luz elétrica. E a luz elétrica, como todos sabem, e o Lenin foi o principal defensor disso, é uma verdadeira revolução social. Para quem antes estava no Lampião, agora tem luz elétrica, isso representa uma revolução nas condições de vida da população do meio rural. O terceiro programa interessante do governo foi um programa de reforço de uma empresa estatal, que é a Conab, e a empresa estatal, então, passou a comprar produtos dos pequenos agricultores e dos assentados da reforma agrária. Isso ajudou muito, porque o camponês não é um comerciante. Ele sabe produzir na terra, mas ele não sabe vender. Então, ele é muito explorado na esfera do comércio. Então, na medida que o governo Lula potencializou uma empresa estatal, e essa empresa estatal garante a compra dos camponeses a preços justos, isso representa uma forma de distribuição de renda para esses camponeses. E a última conquista que nós tivemos para os camponeses mais pobres no governo Lula é que nós conseguimos aprovar uma lei que determina que 30% de todos os alimentos comprados pelo Estado e para a merenda escolar, que as crianças comem nas escolas, todo esse produto alimentício deve ser comprado de camponeses. Então, nós com isso temos um mercado cativo de 30% de todas as compras estatais no Brasil. Para os camponeses mais remediados e integrados no mercado, que é mais ou menos 1 milhão e 200 mil famílias, o governo, então, ampliou as linhas de crédito, que se chama Pronaf, em que os camponeses podem ir no banco e conseguir dinheiro. Mas isso é uma linha específica e ela não é uma linha universal para toda a população. Os meios de comunicação no Brasil, eles são uma arma da burguesia. São totalmente concentrados em 3, 4 grupos. E a burguesia usa os meios de comunicação. Como ela tem controle absoluto, ela usa os meios de comunicação como um instrumento da guerra política, da luta de classes. Então, no Brasil, todos os pobres que começam a se organizar ou ter consciência própria, a burguesia ataca pelos meios de comunicação. Assim como a burguesia usa muito aqui no Brasil o poder judiciário, que é outra esfera de poder, aonde ela tem controle absoluto. Porque não há nenhuma democracia para a constituição do poder judiciário no Brasil. Então, tanto o judiciário como os meios de comunicação são usados sistematicamente contra os trabalhadores que se organizam. Mas não é só contra o MST, é contra todos os que lutarem. E eles fazem isso quando acontece uma greve. Aqui em São Paulo houve uma greve da polícia civil. Os meios de comunicação e o judiciário foram contra a polícia. Então, todos os trabalhadores que lutarem, que fizerem luta social, a burguesia sempre usa essas duas armas que eles têm aqui no Brasil, e em geral no terceiro mundo, para tentar derrotar política e ideologicamente essas lutas dos trabalhadores. E voltando à pergunta anterior. O que nós estamos vivendo hoje nas eleições brasileiras é que as eleições brasileiras não são uma disputa de projeto. Por outro lado, as eleições brasileiras ainda estão se realizando num contexto em que a classe trabalhadora está em refluxo, que vem do descenso da luta de classe desde a década de 90. Então, as candidaturas postas, embora elas não reflitam projetos claros, e elas não fazem uma campanha politizada de debate de ideias, mas por trás de cada candidatura tem forças sociais organizadas. Então, a candidatura Serra, hoje, ela representa os setores da burguesia que querem uma aliança com os Estados Unidos, que querem a volta do neoliberalismo. E os setores do latifúndio e da classe média conservadora estão conservando. Já a candidatura Dilma, ela tem setores da burguesia que aderiram ao Lula, ela tem setores da classe média politizados, como os professores universitários, 80% dos professores universitários apoiam a Dilma, porque melhorou muito as condições de trabalho deles e salário. E praticamente 90% das organizações da classe trabalhadora, seja do campo, seja da cidade, apoiam a candidatura Dilma. Então, a candidatura Dilma, independente do que ela fale, e dela pessoalmente, ela, na verdade, representa uma nova aliança de classes. Muito mais ampla e com muito mais apoio da classe trabalhadora do que, inclusive, o governo Lula. O governo Lula quase perdeu as eleições de 2006, pro Alckmin. O resultado foi 48 a 42. E agora, nessas eleições, como a Dilma construiu uma aliança de classes mais ampla, a Dilma certamente vai ganhar no primeiro turno. Já os candidatos de esquerda, não é nenhum julgamento às ideias deles, ou às suas biografias, acontece que os candidatos de esquerda não têm classe trabalhadora organizada por trás deles. Então, independente do que eles digam na televisão ou na campanha, o fato é que essas ideias não expressam força organizada. Essa é a conjuntura que nós vivemos agora. E nós somos otimistas, nós achamos que, num governo Dilma, vai ter uma correlação de forças mais favorável à classe trabalhadora do que, inclusive, do governo Lula. E essa é a correlação de forças mais favorável, por causa da aliança que se formou ao redor dela, é que vai permitir que a classe trabalhadora lute mais, avance mais, tenha mais hegemonia na sociedade. E, portanto, pode-se gerar, no futuro próximo, um processo de reascenso do movimento de massa, que é a única forma da classe, de fato, conseguir mudanças estruturais na sociedade. O MST é um movimento de massas. e nós estimulamos a que seja o mais dinâmico possível, fugindo daquela tradição burocrática que havia na classe trabalhadora de ter filiação, de ter carnê. Nós organizamos um movimento para fazer luta social. Portanto, as pessoas têm que participar, independente se são filiadas ou não são filiadas. E essa participação é que tem que ser organizada. Então, nós partimos da concepção de que a força da classe trabalhadora depende do número de pessoas que você organiza. E, portanto, o MST, como qualquer forma de organização, tem que estimular a que o maior número possível de pessoas se mobilizem. Desde crianças, jovens, adultos e anciãos. Todos fazem parte do MST. E nós estimulamos que toda a família participe. Segundo, evidentemente que lá no local de moradia no povoado, nós estimulamos a que eles se organizem em núcleos, para que aí debatam as ideias e se organizem para fazer algum tipo de mobilização e de luta. E depois, quando eles vão para uma ocupação de terra ou conquistam a terra, toda a forma de organização do movimento é na forma de comissões. sempre por moradia, onde participa toda a família. Então, lá no assentamento, que é depois da área conquistada, as famílias se organizam em comissões. E depois elege uma comissão representativa do seu assentamento, da sua comunidade, depois uma comissão da região, depois uma comissão do Estado e depois uma comissão nacional. Então, a coordenação nacional do movimento ela é composta por duas pessoas por Estado, um homem e uma mulher, que dá mais ou menos 65 pessoas a nível nacional. Ele! A Via Campesina foi uma articulação dos movimentos camponeses de todo o mundo a partir do neoliberalismo. À medida que o capitalismo foi internacionalizando a sua dominação sobre as terras, sobre a natureza e sobre a produção agrícola, através das transnacionais e através dos organismos internacionais que a burguesia se apropriou, como a OMC, como o Fundo Monetário Internacional, como o Banco Mundial, como a FAO, esses mecanismos de dominação do capital começaram a explorar os camponeses com as mesmas formas em todo o mundo e levar os mesmos produtos em todo o mundo. Então, antigamente, a humanidade se alimentava com mais de 300 produtos. Hoje, fruto dessa internacionalização, a humanidade se alimenta basicamente com oito grãos. Milho, arroz, feijão, soja, cevada, esqueci algum por aí. E esses grãos, são todos eles controlados por empresas transnacionais, Monsanto, Bung, Cargill, Dreyfus, ADM, e são os mesmos que atuam no mundo inteiro. Então, essa dominação no capital forçou a que os camponeses começassem a se articular também a nível internacional, pela primeira vez na história da humanidade. Porque, depois do Marx, os operários começaram a se articular a nível internacional, porque o capitalismo industrial gerou operários em todo o mundo. Mas os camponeses nunca tinham articulação internacional. E isso foi produzido pelo neoliberalismo. Então, da década de 90 para cá, os camponeses começaram a se encontrar, começaram a ver que os mesmos problemas que os indianos tinham com a Monsanto, nós temos no Brasil, temos no México, temos nos Estados Unidos, temos na Europa. Então, para nós derrotar a Monsanto, temos que nos unir em toda a parte do mundo. Que as mesmas sementes transgênicas que eles começaram a impor são as mesmas empresas em todo o mundo. Que o mesmo controle de mercado é exercido pelas mesmas empresas. Então, a via campesina é uma resposta ao capital. E ela começou, então, a se articular. Hoje, nós estamos presentes em mais de 100 países. E ela representa uma vontade política dos camponeses de enfrentar os capitalistas e, ao mesmo tempo, construir projetos de produção agrícola sob controle dos camponeses. Daí vem o nome, inclusive, a via campesina. Frente à via capitalista, nós propomos como alternativa uma forma de produção agrícola que é a via camponesa. Ou seja, um modo camponês de voltar a produzir alimentos para o mercado interno, de voltar a melhorar as condições de vida para quem vive no meio rural. e, assim, nós termos sociedades mais justas e igualitárias em todo o mundo. O capitalismo, ele não mede consequências. O capitalismo, ele só tem como objetivo o lucro. E o lucro representa um processo permanente de acumulação de riquezas na mão de poucos capitalistas. Hoje, a humanidade está à mercê de 500 empresas capitalistas que dominam a economia mundial. No entanto, eles dão emprego só para 8% da população. Por outro lado, esse padrão consumista capitalista que induz as pessoas a cada um ter a sua televisão, cada um ter o seu celular, cada um ter o seu automóvel, isso é incompatível com os recursos naturais do nosso planeta. Então, nós percebemos que a humanidade está caminhando para uma crise cada vez maior. Crise imposta por esse modo capitalista de viver. E essa crise afeta as pessoas porque os índices de desemprego aumentam cada vez mais. E o capitalista não tem interesse em aumentar o emprego, ao contrário, eles vão modernizando a tecnologia para ter mais lucro e vão desempregando as pessoas. o capitalista não tem mais interesse em que o dinheiro público dos Estados se aplique em bem-estar como educação, saúde e transporte público porque ele quer o capital para si, para financiar os seus investimentos. Então, os capitalistas se apropriam do Estado para pegar o dinheiro público para eles. e os capitalistas nunca na história da humanidade geraram tanta fome. Pela primeira vez na história da humanidade sem problema de seca, sem problema de fenômenos naturais, nós temos na humanidade um bilhão de pessoas que passam fome todos os dias segundo o dado da FAO. Por outro lado, nós nunca tivemos tantos migrantes. 250 milhões de trabalhadores adultos saíram nas últimas duas décadas dos seus locais de moradias e foram para outros países para poder trabalhar. E a Europa está vivendo isso. Lamento que na Europa exista tanta discriminação contra os migrantes. Eu sou filho de migrante, neto de migrante aqui no Brasil. O Brasil... O Brasil e as Américas sempre receberam com generosidade os migrantes europeus. Espero que vocês tenham força para combater essas ideias fascistas que separam as pessoas por cor da pele, por cultura e por etnia. A rigor, todos os seres humanos somos iguais, exatamente iguais biologicamente. Nada nos diferencia. Podemos ser diferentes na cor da pele, na cultura, no idioma. E a diferença até é bonita, porque ela reflete a nossa interação com a natureza. Então, o capitalismo está gerando cada vez mais problemas para a humanidade. E algum dia esses problemas vão explodir, porque as contradições são insolúveis nessa forma. E eu espero, então, não só eu pessoalmente, a via campesina, que certamente no futuro próximo, dentro de 10, 15 anos, nós teremos grandes processos de transformação social. As massas vão voltar a se mobilizar e teremos que discutir com toda a sociedade um novo projeto de viver, porque esse projeto capitalista, ele não resolve os problemas da humanidade. E eu acho que nas próximas duas décadas é que vai se dar essa encruzilhada em que nós vamos ter que superar esse modelo capitalista de dominação. E por isso é muito importante o debate que nós estamos fazendo na via campesina. Ainda não temos força política, porque força política não está nas ideias, nos argumentos. Se os argumentos fossem suficientes, as religiões já tinham mudado o mundo, porque elas têm uma doutrina perfeita de bom viver, mas não resolvem, porque as coisas na humanidade se decidem pela política. E a política representa a capacidade da classe trabalhadora a se organizar para enfrentar os seus inimigos. Então, nós esperamos que nas próximas décadas a classe trabalhadora, os camponeses, os jovens, tenham capacidade de se organizar e propor um novo modelo de sociedade. Caso contrário, como diz o nosso curido Mizaros, nós enfrentaremos as tragédias daquilo que nós já vivemos na humanidade com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial. Sous-titrage Société Radio-Canada Que huele Sólo Huele